O meu Pai está sendo pulada Eu estou muito doido Eu preciso parar Está tentando Se eu for aca e eu for aca Não amei Se eu for o seu próxido Se eu for o seu próxido Se eu for o seu próxido Então eu para acair Ele se for o seu próxido Ele se for o seu próxido Mata acair é é é é é né A O 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 é é ó ó cara ó com 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 o que vai ficar com a ajuda eu consigo ai que eu tô 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 o 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